O senhor não está ouvindo? Ela deve chamar? Que madera? Aquela! Eu não conheço. Não é pra conhecer! O senhor está aqui pra servir! Ah, é... Por favor, se deixarem aqui. Você aí, espera. Tome. Se eu fumar alguma coisa, é melhor. Pai, eu não fumo. Detesto o charuto. Gaston! Gaston, por favor! Pois não, né? Gaston, eu preciso deixar um recado pro meu lojo. Ele não veio. Eu gostaria de deixar um recado. Pode dizer. Não é isso. Eu quero papel e lápis, por favor. Pode deixar que eu não vou esquecer. Quando ele chegar, eu digo que a senhora precisa de papel e lápis. Não é isso. Eu quero que o senhor me traga papel e lápis. E o senhor é um burro. Isso, eu vou dizer. Não, diz a senhora. Já quando eu tenho intimidade com o cara, vou chamar o cara de burro assim, você vai lembrar mesmo. Burro não é ele. Burro é o senhor. Segura aí. Oh, mas o senhor... Isso é uma absurda. Isso é uma burro. Algum problema, senhor? O problema é esse, meu senhor. Qual é o problema de tia? De tia, não. Ah, desculpa. Qual é o problema, vovó? Chega. Eu só quero que o senhor me explique como é que eu vou comer esse bife. Não. Ai, meu Deus do céu. Olha, eu vou ensinar a senhora pela última vez. Com licença. A senhora pega o carro aqui. Pega aqui assim. E corta, ó. Papel e lápis. Ai, seu idiota! Que mulher fofoqueira, rapaz. A mulher me pede pra pegar pra escrever pro diabo do namorado dela que eu nem conheço o cara. Pra não chamar o cara de burro. E ainda tem que ter me xingado. Ah, Alice. Tome. Ô, rapaz. Madem. Ô, rapaz. Eu não mandei você parar de fumar isso aqui, rapaz. Tu vai estragar a saúde, ó. Não, não. Eu quero que você dê um fio aí, charuto. Ô, garçom. Que coisa? Que coisa? Tudo bem? É, me diga uma coisa. Tem cigarros aqui no restaurante? Cigarro não, mas tem charuto. Segure-se. Ah, legal. Acorde, Madem. Acorde. Pague pelo menos o bife. Depois a senhora desmaia, pelo amor de Deus. Mas o que é que está acontecendo aqui? Ela desmaiou. Mas por quê? Por causa do bife. E quem mandou o senhor dizer o preço do bife antes da madame comer? Mas não foi isso. Cala isso. Idiota. Chame o médico. O médico. O médico. O médico. Baixinho. O médico baixinho. O médico baixinho. Com licença. Idiota. Quem? Ah, sim. Eu sou médico. O que que ouve? Por favor. Por favor. A madame desmaiou. Desmaiou como? É por causa do bife. Não foi o bife. E se você disser outra vez que foi o bife? O senhor pode examinar, por favor? Perfeitamente. Segura aí pra mim. Tudo bem. Obrigado, senhor. Tudo bem, doutor. É, ainda não sei. Ah, eu preciso de uma garrafa com álcool. O álcool. Eu vou buscar. Segura aqui, por favor. Eu não consigo pegar a pulsação da madame. Segura aí pra mim. O que que tá a ver eles aí, hein? Não se meta. Toma. Hum, rapaz, eu não farei pra você. Tu vai acabar doente. Tu vai estragar a saúde. Não é do seu, meu fumo. Cadê o álcool? Álcool não tem. Tem charuto, serve? Ótimo. É, o álcool já chegou. Hum. 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 Calma, calma. Ah, ela está voltando. O cara, e se... Tome. Pronto, pronto, pronto. Agora ela está só um pouquinho tonta. Só aí. Tonta. Minuto, segura o charuto. Agora. Tô bem. Hum. Ela tá melhorando. Eu acho que agora o problema dela é só fome. Fome. É. Fome, graças a Deus. Fome. Este é um problema que eu posso resolver. Não. Não, por quê? Cala a boca, Zacaria. Deixa. Ela desmaiou por causa do bife. É mentira. É mentira e vocês dois estão despedidos. Maravilha. Maravilha, prepare-se para comer o melhor bife da cidade. Esse bife eu não como. Por quê, Matane? Mas por quê que tolice? O bife está ósseo. Zacaria, desliga a buzina. Esse bife é meu. E o charuto é meu.